Fala galera, vim aqui pra dar algumas dicas pra vocês aí pro carnaval, pra gente ter um carnaval mais seguro e mais divertido né, então a gente tem que se atentar aí com a questão dos exercícios, exercícios que dão um pouco mais de resistência pra membros inferiores, pras pernas né, então a gente deve se preocupar aí com a questão de fazer uma caminhada, fazer uma corrida leve, que dure aí em torno de 40, 60 minutos né, isso principalmente pra aqueles foliões que vão aí ficar durante muitas horas aí pulando carnaval, a gente também deve se atentar pro exercício relacionado a região do core né, que é uma região aí, compõe abdominal, enfim, paravertebrais, então a gente pode usar aí a prancha, pode usar o próprio abdominal pra ajudar no fortalecimento dessa musculatura, bom e além dos exercícios a gente também precisa se preocupar com a questão da alimentação e da hidratação né, que são dois componentes fundamentais aí pro nosso carnaval ser bastante seguro. Durante o dia normalmente o sol ele tende a desidratar um pouco a gente e a gente não percebe muito essa desidratação, então é fundamental que a gente faça a ingestão de líquidos que tem um pouco de sal e açúcar, como por exemplo os isotônicos, pra que a gente tenha uma manutenção aí do nosso peso corporal e se mantenha hidratado, então seguindo essas pequenas orientações aí a gente vai ter sem dúvida um carnaval mais seguro e mais divertido. Aqui quem fala é Cícero, sou coordenador do curso de Educação Física e Fisioterapia aqui do Anigra Rio e desejo um ótimo carnaval a todos.